A poluição do ar é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Um estudo mostrou que em São Paulo quase 100 mil pessoas morreram em decorrência da poluição em seis anos. A pesquisa Avaliação do Impacto da Poluição Atmosférica Sob a Visão da Saúde no Estado de São Paulo é do Instituto Saúde e Sustentabilidade e foi apresentada na Câmara dos Vereadores. A gente pegou os dados ambientais e comparou os padrões da Organização Mundial de Saúde. E aí nós aferimos então o quanto que a poluição estaria acima desse padrão e aí esse valor, essa diferença, a gente consegue determinar qual é o efeito para a saúde. O estudo teve o apoio do professor Paulo Saldiva da Faculdade de Medicina da USP e equipe com informações de 2006 a 2011. A gente espera que esse documento ajude a formular políticas públicas para preservar a saúde humana. De acordo com o levantamento, só em 2011 a poluição do ar contribuiu para mais de 17 mil mortes no Estado de São Paulo, mais do que o dobro das mortes em acidentes de trânsito. O impacto do ar empoeirado que o paulista respira também é grande sobre as internações hospitalares, 68.499 casos. Nós vamos utilizar essas informações para reavaliar alguns aspectos da atual política da saúde em relação à questão do meio ambiente. O estudo divulgado é o primeiro de abrangência estadual que relaciona os índices de poluição com o número de mortes. Em seis anos, quase 100 mil pessoas morreram em decorrência da poluição por poeira fina, que penetra profundamente no sistema respiratório. No corpo humano, essas partículas podem causar doenças respiratórias, doenças isquêmicas, cardiovasculares e cerebrovasculares, além de câncer de pulmão. A poluição do ar, ela faz em pequena escala o que o cigarro faz em grande escala. Câncer de pulmão, bronquite crônica, pneumonia, alterações oculares, baixo peso na ceia e abortamento. Quem está o dia inteiro na rua sente as dificuldades. Fica com o rosto todo sujo, tem que tomar banho e ainda passar produto para tirar, senão não sai. Irrita o olho, nariz, garganta.